Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje eu estou aqui com esse cavaleiro, já vou apresentar ele daqui a pouco Por quê? Porque estamos apresentando mais um vídeo de venda É... o que que é mesmo? É uma Kia besta É uma Kia besta? Eu confundo com o Towner, por isso que eu perguntei pra ele Pô, mas tá legal, tá bacana, vou mostrar ela tudinha pra vocês aí Ah, queria falar, antes de mais nada, da nossa comunidade no WhatsApp É, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, tá pensando o quê? Lá a gente coloca sempre os últimos acontecimentos, a gente coloca os encontros que vão ter A galera manda pra mim, eu reposto lá e você que curte o canal, fica sempre sabendo das coisas que estão acontecendo Bacana pra caramba, pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal Pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem, vocês sabem Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no WhatsApp Beleza? Então é isso galera, chega de blá blá blá, solta a vinheta Vortemo, olha o homem aí, como é que é teu nome? Camilo Ô Camilo, beleza? Fala uma coisa pra mim, por que tu tá querendo vender essa motorhome sua? Que eu comprei um maior, aí não dá pra ficar com dois, né? Então tem que... Entendi, outra coisa É... eu quero saber o seguinte, que carro que é esse? É uma Kia Besta, ano 2000, 2.7 o motor e a diesel Tá, a diesel ou o S comum, o diesel comum? É a S10 S10? Tá Outra coisa, ela tá onde? São José dos Campos São José dos Campos, qual o KM dela, você lembra? A 300 e pouquinho 300 e pouquinho, que ano que é? É ano 2000 Ano 2000, ela tá documentada no motorhome? Não tá Ela não tá documentada no motorhome, eu vou te perguntando as coisas, tu vai respondendo Depois, a galera que se interessar vai ligar pra nós, é pra poder entrar em contato com você Normal, aqui no Donatello do Careca a gente não esconde nada A gente mostra tudo, fala tudo, é o que eu sempre falo, a gente é uma família Aqui a gente não esconde nada, até porque quem comprar essa van aqui, muito provavelmente vai se encontrar com a gente na estrada Lógico Então, não tem por que esconder, nós vamos mostrar ela todinha aí, no final tu fala o preço dela Beleza? Beleza Então, vamos começar já agora, já Já mostrando agora o pneuzinho dela, nós vamos começar agora aqui, ó Ó, os pneuzinhos dela, tá bom, pelo que eu tô vendo, hein? Tá, esse pneu é novo Esse pneu é novo? Não foi eu que troquei, mas o... Quando eu peguei, o antigo dono tinha trocado há pouco tempo Tá todos, os quatro que tão bons, assim Tão bons os quatro, tá Outra coisa Eu vou soltar uma quinta aqui Se eu passar alguma coisa, você me avisa, você me chama e me corta Porque eu emendo uma quinta aqui e mando bala, entendeu? Beleza Vamos aqui pro lado de cá Vamos aqui pro lado de cá Vocês tão vendo aqui a frente dela, ela tá toda xadrezadinha a frente dela Olha aqui, ó Ah, aqui é o seguinte, tô vendo que tem um todo Tem um todo Tem um esqueminha de um todo aqui Essa montagem é uma montagem artesanal? Sim, artesanal É uma montagem artesanal Ele fez aqui, é você que fez? Sim, eu fiz Você que fez Lá em São José dos Campos Isso Aí sim, ó Aqui vocês tão vendo aqui, ó A montagem artesanal Ele tem um todo Esse todo ele vai reclinar pra frente E vai fixar Você lembra de quanto que tem esse todo? Qual que é a metragem? Eu acho que é três de largura Por mais ou menos uns dois e meio Acho que dois e oitenta de comprimento Ah, legal Mas dá pra ficar menos também por causa do outro Ah, dá pra ficar menos porque tem as regulagens Tem as regulagens Ah, bacana Tô vendo a dona Mara ali, tá dando comida pros macacos Os macacos Pra ver se os macacos dão um tempo aí pra nós poder gravar Nós estamos aqui em casa E você me lembra o Tarzan, cara? Olha aí, ó O cara tá parecendo o Tarzan Com os macacos ainda Ah, por isso que os macacos não tá dando tempo hoje É, os macacos vêm pra me encontrar Tá explicado, mano O cara veio ostentar a cabeleira dele, ó Vai vendo Só porque eu sou careca Mas vamos voltar aqui, ó Aqui é o seguinte Eu vi aqui que você fez um negócio bacana pra caramba Tu fez uma tela mosquiteiro E essa tela aqui é nylon? É nylon isso aqui? É, eu acho que é nylon É nylon sim E ela tem uma proteção Você colocou uma proteçãozinha Se quiser deixar aberto Se alguém tiver um pet, alguma coisa É, porque eu tenho uma gata aí Ah Eu podia deixar aberto Ah, entendi É exatamente isso aí mesmo, então, ó Vai vendo, galera Ela é rodado simples E os pneus de... É, ela é rodado simples, ó E os pneuzinhos aqui de trás também tá bom Tá tudo zero, como ele falou mesmo Ela é dois mil Tem coisinha pra fazer na pintura Pouca coisa, mas tem coisinha pra fazer, né? A pinturinha dela aqui É, tem uns arranhadinhos aí Nós vamos mostrando aí Mas beleza Vamos tocar Vamos seguir Vocês viram aí Aqui é a outra parte Daqui a pouco a gente vai mostrar a parte interna dela Aqui, ó Ela tem esse sistema engraçado Esse sistema que vai lá pra frente aqui Do retrovisor dela Ele ainda colocou Isso aqui eu coloquei na porpunina também Ajuda pra caramba Dá mais ângulo Dá mais ângulo, né? Vem pra cá, Camilo Vamos dar um 360 nela Lembrando A responsabilidade da venda É do proprietário que vos fala Eu só tô aqui pra encurtar os caminhos Beleza? Então é isso daí, ó Outra coisa Aqui tá a entrada do diesel dela Que a gente mostrou Aqui é o seguinte O que que é isso aqui? É a entrada de água Onde tinha um buraquinho aqui Da onde era aquela Amassantinha do vidro Aí eu aproveitei o buraco Pra entrar Aí sim E quanto você tem de água? Eu tô vendo que você tem o sistema aqui por cima Ela vai descer por gravidade Isso Mas tem uma bomba lá dentro pra puxar Porque a sua gravidade não deu Não dá pressão? Não dá Aí tem uma bombinha pra puxar Tem uma bombinha também Tem de 100 PSI Tá legal Mas quanto você tem de água? Quanto que cabe aí? 130 litros 130 litros que cabe? E quanto eu vi que você tem umas placas ali Legal Quanto você tem de placa? Duas de 155 Duas de 155 Vai dar mais de 300 Bacana pra caramba Bacana pra caramba Um pouquinho mais de 300 É Eu, minha matemática Você já viu que é ruim É Quanto você tem de bateria? Duas de 150 Duas de 150 300 bateria Tá bom pra caramba de bateria É bateria estacionária? Bateria estacionária Pô, tá show Tá bom pra caramba Aí sim Tem nome? Você colocou nome? Não coloquei Não colocou Você é desses que não coloca nome A purpurina vai ficar nervosa Porque ela não gosta desses que não coloca no suando Bora mostrar A galera é difícil botar nome em motorhome, né? Eu sou ruim pra escolher É Eu tenho uma facilidade que a galera brinca zoando Até eu sair daqui já sai com nome já Ó Então Ah, outra coisa também que eu queria falar Legal pra caramba Porque é um bagageiro Tudo isso daí É um bagageiro Dá pra usar, né? É um bagageiro Eu ia fazer um deck aí Mas É porque você vai vender, né? Fazendo Legal Mas dá pra fazer um deck E é um bagageirão Se quiser colocar mais coisa em cima aí Você coloca Bacana pra caramba Show de bola Vocês viram Tá bacana Ela tá toda com o sistema aqui O sistema dela aqui Tá dos dois lados aqui Ele colocou essa grade aqui Ó Os macacos assobiando Olha aqui Mostra pra mim Você consegue abrir aqui? Tá Vamos ver aqui Ele vai abrir aqui Pode abrir Olha que legal a parte de trás Tem outra telinha aqui Ah, ele colocou mais uma tela Colocou mais uma tela aqui Camilo, deixa eu te perguntar Eu vi que tem uma luz de ré aqui Tem Tá usando? Tem uma câmera de ré E tem sensor de estacionamento Ah, aqui ó Ele tem uma câmera de ré E tem sensor de estacionamento? Tem sensor também Bacana pra caramba Show de bola Aqui atrás, ó Ele colocou tudo divididinho Tá show também, ó Tem algumas pecinhas aqui Que deve ser do carro Pra manutenção Isso aqui é do ar-condicionado O ar-condicionado dela Tá desligado Aí tem essa peça aqui Pra colocar Só que ainda não Tá, mas funciona Se colocar aí Esse negócio vai funcionar, você acha? Eu não sei Porque quando eu comprei Já tava desligado Tá, mas a peça tá aí Vai junto essa peça Vai junto A princípio Ela tá desse jeito Nós estamos mostrando Ela vai no estado Do jeito que nós estamos mostrando aí, ó Dá uma olhada aqui Ele deixou tudo divididinho Aqui tem uma bateria E do lado de cá Ele tem outra bateria Ele tá abrindo aqui, ó Ele vai abrir Olha lá que legal Aqui é a parte elétrica dele, ó Que ele deixou montada Foi você que montou Essa parte elétrica? Eu que montei também Bacana Me fala uma coisa Você tá rodando com ela Quanto tempo já? Eu comprei ela Em novembro de 2021 Mas aí ela ficou um tempo Fazendo manutenção Aí eu fiz a montagem Eu terminei a montagem dela Em dezembro do ano passado Aí eu rodei Um pouquinho de dezembro pra cá Nós estamos no meio do ano Ou você já rodou meio ano com ela aí? É, um pouco menos Porque já tem Acho que um mês e pouquinho Que eu comprei o outro Ah, então tá bom Cinco meses Mas tá rodando Ela fez essa brincadeira Começou a rodar com ela aí Legal Chegou a dar uma viajada Aqui ele tem outra bateria Tem os disjuntores Ele tem um epever, ó lá Ele tem um epever lá De quanto que é? Você lembra? 40 amperes 40 amperes Bacana, cara Ela tá muito É, ela tá muito bem montada De placa e bateria Parabéns E o Cê? Valeu Você já manjava alguma coisa ou não? YouTube 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 é o pai dos burros Não tem como Nossa, hoje em dia Qualquer coisa que você precisasse Você faz com YouTube Tudo que você precisasse Você acha do YouTube Eu vou direto também, ó Aí se liga só Ele colocou ali, ó Aosira Ele colocou ali, ó Um carregador Que é um carregador inteligente De 70 Nem precisava ser tão grande Mas ele colocou um de 70 É o carregador de bateria da usina Quando ele tá parado na externa Ele acopla lá E ela aceita qualquer energia É isso que eu falei, besteira? Sim, não É isso mesmo? Corretíssimo Tá gostando? Opa, nossa, muito bom Gosto Já coloquei um Já colocou outro na usina lá? Já No novo? Sim, já Aí sim a galera gosta bastante A usina patrocina nós Mas aí Eu pego o depoimento da usina Porque é o seguinte A galera fala muito bem dessa empresa Eu tenho meus equipamentos da usina E não tenho o que reclamar Tenho o inversor Tenho o carregador É show top E tem agora Eles lançaram agora também Que eu acho que vai entrar Se já não entrou no mercado aí também O controlador Que com certeza vai ser muito bom também Já deve estar no mercado Então vocês viram aí, ó Tá bacana pra caramba Ele aqui atrás Deixou tudo organizadinho Show de bola Nessa parte de cá, ó Aí você vai ter aqui, ó O colchão, ó Ele tem um colchão Ele tá com velcro Ele tá com velcro pra fixar E fixa pra caramba Porque velcro, né, mano? Bem legal esse sistema aqui Do colchão aqui Ele ficou bem certinho Você conseguiu Bacana pra caramba Você viu que tem uma LED aqui, ó Ele tá com uma LED Que ela passa pelo carro todo Isso daqui o que que é? É porque ele é com controle Aquele RGB Ah, é um LED com controle É, ele não é aquele branco só Ele é o... Ah, ele muda as cores Ah, quando quiser fazer um show aí dentro Dá pra você fazer uma ravezinha Dá pra fazer uma rave aí Trazer os amigos aí Só traz um quilinho de carne e a cerveja Aqui O local pra rave já tem Já tem Show de bola Então é isso, galera Vamos mostrar aqui por dentro Agora eu quero mostrar aqui, ó Vamos mostrar aqui Eu quero falar pra vocês o seguinte, ó Olha aí a portinha dela, ó Ó, vamos mostrar Ela é dois mil Aqui vocês estão vendo Ela tem que fazer o servicinho Não tem como O tapete dela Tá Tem um tapetinho aqui que tá original Pelo que eu entendi Ah, vou falar pra você Que até que o... Até que o painel tá top, velho O painelzinho dela tá top Tá meio quebrado também Aquele plastiquinho de baixo É, vamos dar uma olhada Abre lá do outro lado Não, vou lá do outro lado lá Pera aí Eu vou lá do outro lado lá Deixa eu ir aqui do outro lado aqui Pra gente mostrar tudo direitinho pra vocês Pra não ficar dúvida Mas se ficar dúvida Entra em contato com o telefone Que vai tá aí no descritivo E fixado nos comentários Se você quiser deixar um comentário aí Também pode Lembrando meus amigos reiters Se falar besteira Eu deleto na hora Não tô nem aí Então é isso Do mesmo jeito que eu respondo todo mundo Eu deleto os reiters na hora Olha aqui, ó É... Desse lado de cá tá do mesmo jeito Engraçado Dá mais a porta Tá do mesmo jeito Vai precisar, sei lá Botar aqui alguma coisa se quiser Mas com o tempo Quem comprar aqui Vai deixando ela no jeito O estofamento dela É original Pelo que eu entendi É original É o estofamentozinho dela É original E aqui, ó Aqui é o seguinte Ela tem um painelzinho Ah, ela tem Ela é dobrável É, ele levanta aqui E vira pra três lugares Ah, ele vira pra três lugares Então ele levanta e vira pra três lugares Legal Ele tem aqui uns negócios aqui Que também dá pra colocar no vidro Vai junto Vai junto Tá ligado que deu na tela do careca Chora por você, hein Eu choro pra galera Tudo que eu consigo aí Eu barganho aí pra galera Pra ir junto no carro Então vocês acabaram de ganhar aí Um sisteminha pra vedar o vidro Bacana pra caramba Ele tem aqui, ó O sistema da câmera Que ele tava falando, ó Que é aquela câmera de ré É isso? É a câmera de ré Bacana pra caramba Isso aí vai junto também, né? Vai junto Vai junto também Já vai na bichinha já Ela é Ela dirige com o normal Carteira B, né? Não Não? Ela tá com micro-ônibus ainda No documento Porque eu não mudei Então Ela é com carteira D Ela vai com carteira D? Então é bom Quem for comprar já tá sabendo Ela vai com carteira D Depois que mudar pra motorhome Pra motorcasa Aí é B Isso Aí depois que mudar pra motorcasa Ela vai com a categoria B Tranquilo Bacana Ele já falou O KM O volantezinho dela daqui Os painéis O painel dela Eu vou falar uma coisa pra você O painel dela pra mim tá bom Eu curti o painel dela Não vi nada Você tá mostrando Aqui ele tá meio quebrado Sem os botões É, ele tá mostrando aqui Só nessa parte de cá Que tá meio escuro Não sei se vocês vão conseguir ver Tá meio quebrado Tem que arrumar isso daqui Bacana Vamos pra dentro da casa Vamos chegar dentro da casa ali Vamos mostrar ela todinha dentro da casa Vocês estão vendo aí Daqui a pouco eu falo o preço pra vocês Vamos ver aqui tudo direitinho Chegamos aqui na casa Ela abre Ela abre bem a porta Ela já abriu Tem uma trava Olha que legal Ela tem uma trava de cara Quando você vê aqui Até que ela espaçosa Teto baixo Teto baixo Ele tem uma geladeira Ele tem uma console Olha aqui Me fala uma coisa Essa console tá transformada ou não? Tá transformada Tá transformada em 12? Tá transformada? Tá funcionando? Tá funcionando Dá pra gente ligar isso aqui Ah, ela não tá ligada Mas tá funcionando Ah, eu olhei do YouTube Não vou nem abrir então Não, vamos abrir sim Eu gosto de abrir pra ver Como é que tá a geladeira Por dentro Ah, pro lado de cá Ah, pro lado de cá Olha a geladeira do homem Só tá suja Tá suja porque Tá suja porque Esqueceu de limpar E outra coisa Ela tá desligada Mas tá funcionando Isso que importa Vamos deixar isso daqui Aqui, ó Tá bonitinha Dá pra guardar muita coisa aí Fechamos a geladeira do homem Eu quero saber o seguinte Você falou que você tem 130 Essa luz acende? Não, essa não Tem que acender outra Ah, acende lá Vê se você consegue acender a luz pra mim Vamos botar o homem pra trabalhar Ele vai acender a luz ali, ó Ele falou que tem uma bombinha Eu quero entrar Porque a Caôlia não grava muito no escuro Olha lá Ela tá no controle Olha lá Ele ligou a borracha E tá lá Agora sim Deixou no branco Clareou bem Olha aí, ó Como clareou bem Clareou legal agora Show de bola Então tava falando Você falou que tem 130 litros Aproximadamente De caixa De caixa d'água normal, né? Sim Eu vi aqui Você tá usando ali Como água de Água servida Sim Pra quando lavar a louça ali Tudo direitinho Eu vou dar uma entrada Lembrando Motorhome é igual o caso A gente já pôdei Nunca entra calçado Ele entrou É problema dele É ele que limpa E eu não entro calçado Eu não entro calçado No motorhome de ninguém Olha aí, ó Já estamos aqui dentro da casa Olha que legal Pô, a pia é funda pra caramba É, são muito Onde você arrumou essa pia aqui? Mercado Livre Mercado Livre? Caramba, cara A pia é gigante Dá pra deixar Seis meses de louça aí pra lavar Você já comprou por causa disso, né? Sim Eu tenho preguiça de lavar a louça Então vai entulhando Aí você vai entulhando Então são dois Se deixar essa pia Se esse carro ficar comigo Essa pia vai viver cheia de louça Olha aqui, ó Mas vocês estão vendo Tem até um dispenserzinho aqui De sabão Não sei se tá funcionando Mas ele tem aqui, ó Ele tem já um negócio aqui Pra a bombinha Pra você puxar uma água Vai junto Vai junto Vai junto aqui, ó A bombinha na água Legal pra caramba Então é o seguinte Vocês estão vendo aqui Do lado de cá Eu tô sentando aqui Junto do lado dele Tamo sentado aqui Dentro da Da O que mesmo que é? A besta Besta É o sismo que é towner, velho A towner é menor, né? É, irmã Mas a towner é menorzinha, né? A towner é menorzinha, tá? Você lembra quando ela tem de comprimento? Eu acho que é 4,5 Mais ou menos 4,5? Ela é um Mais ou menos Uns 30 centímetros Mais comprida que a Kombi Tá, entendi Olha lá Ali Teria ali Teria não Tem A passagem do ar-condicionado Mas é como ele já falou Já explicou Vocês estão vendo aqui Ele tem um fogãozinho Venax, cara Olha lá Meu Fogãozinho Venax Não tem pra ninguém E esse fogãozinho Tá bem novinho, velho Tá Tá bem novinho Nossa, olha isso, cara Tá tinindo Eu comprei ele Acho que em novembro Dezembro Nossa, tá tinindo, cara É, tá tinindo Tá zero Esse fogãozinho tá zero Tá lindo Show de bola, cara A Mara A gente na Purpurina Usa direto Não tem nem o que dizer Esse fogãozinho aí É um dos melhorzinhos que tem Não tem pra ninguém E é o seguinte Eu quero mostrar aqui Do lado de cá Ele tem aqui, ó Ele tem aqui Eu não sei Pra que que serve esse botão? Você lembra? O botão é pra ligar o Ah, pra ligar aqui o Ah, pra você ver Quanto é que tá as suas baterias É, e é carregador também E é um carregador USB Pra celular Verdade Logo aqui na entrada Ele já tem, ó É Tá em 12.9 As baterias dele Tá sossegado Porque, pô Ele não tá usando Tá só carregando Tá só pegando Deixa guardadinho Tá só carregando as baterias As placas Ele tá bem de placa pra caramba E... E só tá carregando as baterias E aí Pode ficar sossegado aí Pode dar sossegado Tranquilo, né, cara A geladeira dela Vai ficar sossegada E aí é o seguinte E vocês tão vendo aqui Que ele tá no modo Aqui tá no modo É... Vamos dizer assim Que ele tá usando No modo sofá Né Vamos supor que ele tá usando No modo sofá Mas eu quero saber o seguinte Vai dormir aí dentro, né Vai dormir aqui dentro E como é que vai pra dormir aí dentro Mostra aí pra gente Aí Ó lá Ele tem todo um sistema de velcro Olha lá Fica tudo bem preso Pode mandar bala Aí, ó Ele já tá mostrando pra galera aí Como é que é o sistema Quando ele tem o corte aqui Aí tem que colocar uma travinha aqui Pra dar mais apoio Ah, legal Porque tem um sistema lá Que ele projetou Olha lá Pra dar um apoio Já colocou um lado E já vem puxando o segundo lado Ó Ó lá Já colocou o segundo lado Pronto Joga um lençolzão aí Com alegria O que eu achei legal aqui é o seguinte O que eu achei legal Camilão Deita aí Deita aí, Camilão O que eu achei legal Ó Olha o espaço que ficou, cara Cabe os três Camilos aí Facinho Cabe Não é? Você é magrinho? Um e quarenta e oito Então ela tá um pouco mais larga Do que uma cama de casal comum Ela tá com um e quarenta e oito Pô E de cumprimento Um e oitenta Um e oitenta Pô, tá bom pra caramba Ficou bem espaçoso Ficou bem espaçoso mesmo, cara Cabe três pessoas aqui, sim Cabe três pessoas, sim Curtir mesmo, cara Naquela festa que você falou E tal Na rave O cara bebeu demais Bom, bebeu demais Vai dormir lá fora Porque aqui a gente não pode correr o risco Do cara dar aquela gorfada, né Eita lá lá Então tá bom Vem pra cá Vem pra cá Então como já diria Silvio Santos Curtir Legal, me fala uma coisa Tem mais alguma coisa Que você quer mostrar? Ah, daqui de dentro Eu acho que não Bom Aqui dos dois lados é baú Ah, legal Por cima E o baú aqui de baixo Ah, então aqui é baú Aqui é baú Ele tem um speckzinho do Ah, legal Ele deixou nas laterais aí, ó Olha Pô, senhor baú, né, cara Senhor baú Porque é gigante Olha aí Toda essa parte aí é baú Cabe coisa pra caramba Do outro lado também Do outro lado também, né Então cabe muita coisa guardadinha aí do lado Bacana E tem embaixo dela também, não Você falou? Tem embaixo também Tem embaixo também, ó Ah, legal Olha lá Ah, verdade Olha lá, olha lá Pode deixar aí Bacana aqui, ó Aqui essa parte aqui toda Aqui é baú E ainda ficou com um espaço Bem grande aí pra guardar as coisas Legal Show de bola Tem mais alguma coisa? Aqui cabe um porta-pote de 10 litros Com ele aqui dentro Com o sofá Bem lembrado E eu estava esquecendo do iluminado Bem lembrado Eu quero saber o seguinte Você tem iluminado aí, não? Você tem porta-pote? Não Não tem porta-pote Quando eu já tinha usado Eu tirei Você tirou Estava bem usado Não dava pra É Se tiver novo Ainda dá usado Eu vendi um Uma vez Conta pra você que uma vez Eu vendi um usado Eu fiquei meio na dúvida Se dava ou não pra vender Mas no final O cara comprou na hora Vendi pela metade do preço Mas estava Estava usado Mas estava limpinho É Não está limpinho Que nem fala Sousado Mas estou limpinho Estava bom Bacana Mas aqui a gente não vai com o porta-pote Porque ele não tem Então está bom Mas cabe aí pra guardar o porta-pote Aí guarda direitinho Bem lembrado Show de bola É cara Eu diria assim Ela está Ela está Ela aproxima Um projeto de uma Kombi Sim Ela aproxima um projeto de uma Kombi Porém Ela é uma É uma Uma besta Besta a diesel Então É outra pegada Bacana Tração traseira também Igual a Kombi Ah Tração traseira Legal Bacana O que mais tem de bom aí Vamos lá Bom Tração traseira O motor é aqui na frente Então Dá pra acessar por baixo do banco ali Entendi Ela faz Eu acho que uns 13, 14 por litro 13, 14 por litro Então é econômica É que show Isso é bacana Show de bola Lembrando Você está lá em Quem quiser ver Ela está lá em São José dos Campos São José dos Campos Show Aqui também é um bauzinho Embaixo Ah Aqui também é um bauzinho Olha lá Olha lá Ah Ele não estava falando Mas ela vem pra fora A gente está É Eu cozi bora Cozinha fora Eu estou meio dormindo hoje ainda Olha aqui Ela vem pra fora Ele fez o sistema de trilha Aqui Cozinha aqui fora de boa E Aproveita pra guardar As coisinhas aqui Já tem uma É a Cortininha pra prender Pra tampar A claridade Você tem Você fez uma blackout Você fez um blackout Aqui Tipo um blackout Com É tipo um blackout E aí vai colado E aí vai colado no velcro Ali Tem o velcro Aqui na frente Ah Entendi E lá atrás Tem o velcro Também Ah Entendi Entendi Bacana Show Bacana Então tá O buchãozinho de gás dela Está onde? O buchão eu tirei Pra encher E ficou lá em casa Tá Mas quando coloca Fica aqui? Fica Fica aqui embaixo Ah Entendi Você usa o P13? Você usa o P13 O P13 Cabe o P13 Aí de boa Ah legal Bacana então É isso Quer falar mais alguma coisa? Ah Eu acho que não Tem certeza? Ah no momento Eu não lembro de nada Então tá Se A galera aí de repente Tiver algum comentário Quiser fazer alguma pergunta Pode deixar aí Vou pedir pra ele ficar atento Vou pedir pra ele Mandar o descritivo pra mim Manda o descritivo pra mim De tudo que tem Manda Tudo direitinho E eu já quero deixar claro que Antes de falar o preço Adivinha o que nós vamos fazer Nós vamos colar o selo de qualidade Deu na telha do Careca É Porque é o seguinte O selo de qualidade Deu na telha do Careca É Pra todos os motorhomes As vans Pra todos os equipamentos De viagem De cara Quem tem o equipamento Já ganhou o selo de qualidade Deu na telha do Careca Porque Tirou a bunda do sofá E foi conhecer esse Brasil lindo Maravilhoso Deixa eu pegar aqui Pera aí Que eu esqueci de pegar Aê Vamos colar o selo De qualidade Deu na telha do Careca É um oferecimento Gráfica Tucanos Vai aparecer em algum lugar Aí Ou já apareceu Aí ó O telefone aí Do pessoal da Gráfica Tucanos É A galera da Gráfica Tucanos Faz esse selo de qualidade Aqui ó Bom pra caramba Coisa boa Eles também Eles também Fazem equipamentos Que dá pra você Viver na estrada É Eles fazem aquelas Impressoras pequenas Que fazem esse tipo de serviço Eles fazem Plotagem Eles fazem Eles fazem Adesivos Eles fazem Chaveiro Eles fazem Fazem um todo exclusivo Vou deixar o todo aí Ó O nosso todo exclusivo Que a gente tem aí Que agora não é mais exclusivo Que agora eles fazem Mas é exclusivo Pra quem tem Se quiser fazer o meu Já é logo Já deixei pra galera Show de bola Bacana pra caramba Lembrou de mais alguma coisa? Ah Acho que não Não? Não se relevante Mas tem um Bauzinho aqui Ah Lembrou de um bauzinho aqui Que dá pra guardar mais Algumas coisinhas Olha lá Ainda tem Olha aí ó Tem mais aqui ainda Tem mais um bauzinho aqui No jeito Vocês estão vendo o piso dela O piso dela é um madeiramento Você chegou a fazer Com isolamento Alguma coisa? Sim Tá com isolamento também Você chegou a fazer isolamento no piso? Acho que aqui dá pra ver um pedacinho É o que? Manta? O que que é? É uma manta Ah Você colocou a manta Aquela manta Manta térmica Que fala né? Porque eu não sei o nome É uma que dá coceira É uma que dá coceira Quando trabalha com ela É isso daí então Beleza Obrigado Eu quero te agradecer Te agradecer pela confiança Aí sim Beleza Mas você agora Vai ter que falar Você não vai poder esconder não Você vai ter que contar pra nós Cara A gente conta Não esconde nada Não esconde nada Eu quero saber Todo mundo quer saber Quanto você tá pedindo nessa van Quarenta e cinco Você tá pedindo quarenta e cinco Tem negócio? Se o cara chegar aí no negócio Com dinheiro Tem negócio? Claro Aí sim De conversa Então tá aí ó O homem aceita a conversa Não me venha com duas cabras Magro Um bode fedido E um porco Que não dá nenhum bacon Pra chamar na negociação Não Pô Chama o cara sério aí Bate um papo com ele aí Quem sabe você vai ter Uma townerzinha dessa Tu é townerzinha Eu que sou a besta Cara Eu não lembro nunca Mas é isso Você vai ter essa bestazinha aí Vai dar um rolê legal aí Bacana pra caramba Então é isso galera Quero te agradecer Te agradecer pela confiança no canal Eu que agradeço pela ajuda Imagina Eu quero agradecer você pela confiança no canal Aí você veio Se deslocou de São José até aqui Pra poder a gente fazer a gravação Agradecer a galera aí Que tá acompanhando o canal Agradecer a especial E também a galera que comprou Tivemos umas vendas essa semana aí Conseguimos fazer umas vendas legal E também a galera que tá compartilhando Pô Vou virar até pra cá Pra você que tá compartilhando Cara Sem palavras Não tem nem o que dizer Show de bola Quando você compartilha Você ajuda pra caramba Às vezes Você não tá com a grana Às vezes não é o que você quer Mas você fala Pô Vou compartilhar aí Que vou ajudar a chegar no cara que quer Ou na moça Ou no cara que quer Que tá afim E quer o equipamento Então sem palavras pra você É isso É isso Então quero agradecer Essa galera toda aí Como já agradeci você E vamos agora botar Essa Essa besta Essa besta No final do vídeo Eu consegui hein Vamos colocar essa besta Pra venda Vamos Falou oregão Obrigado Falou Valeu Alô Caramba Vocês viram a motorhomezinha Tá top Tá show Não tem nem o que dizer O homem tá vendendo Aceita a negociação Então tá fácil Bacana pra caramba Agora É com vocês Vocês viram aí O telefone Apareceu pra vocês aí Tá fixado nos comentários Também Entendeu Tá fixado também Aí tá no descritivo Aí embaixo Não tem Vou deixar o telefone Vai aparecer pra você E agora Não tem como Não tem como Pô Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal De graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha Você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vá Beleza Então é isso galera Beijo nos corações Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau